Vou mostrar um pouco dessas armas aqui, são espingardas de caça, essa daqui é 32 pombo da Rossi, espingarda bem antiga já, essa daqui é uma larape calibre 36, essa daqui já é peça até de colecionador, essa daqui é antiguíssima, espingardinha que começou a fabricar em 39, aqui na minha região ainda se encontra bastante dela, e esse aqui é um garrochão 36, Rossi também, arma antiga, mas é muito bem conservada, pela idade dele está muito conservada, uma arma muito boa, e é isso aí, as espingardinhas aí, quem gosta de arma de fogo aí, deixa aí seu comentário. E aí E aí